Enfim, levei o meu Valentine para os duelos galácticos e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho da gameplay do Valentine, porque eu fiz umas 3 lives tentando jogar com o Valentine Cara, mas foi muita, muita surra e obviamente vai ter surra nesse vídeo também Se vocês gostam de ver youtubers descendo surrado, é nesse canal que você conta com uma certa frequência, né? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nandisang, que seria Awakening porque nesse vídeo o protagonista será o Valentine de Arpia Vou apresentar ele aqui para vocês, os status dele são tudo horroroso Então, ele tem duas estratégias, talvez futuramente, não sei, eu posso trazer uma estratégia de buffer do Valentine mas falta criatividade, vocês poderiam me ajudar aí nos comentários, hein? Com criatividade Esse vídeo aqui não é uma review, já tem uma review aqui no canal também do Valentine Caso fique alguma dúvida, fica a vontade em verificar o outro vídeo explicando mais ele Mas no caso, o Valentine está 1,5, 3,5, né? Eu ainda estou querendo upar essa habilidade aqui Olhando aqui nos duelos sagrados, né? Já no level 5, que fala que ele dá 300 pontos de crítico físico a todos aliados quando ele falece E parece que ele sempre dá o mesmo buff, né? Pelo que eu estou vendo aqui Então, beleza, você não precisaria nem upar tanto assim o personagem, né? Por causa desse buff do crítico aqui, que eu gostaria de trazer um combinho futuramente Caso vocês me dêem alguma inspiração, ou ela vem aí no futuro Mas é o seguinte, o Valentine tem ou um atacante, padrãozinho Só que o dano dele, vocês vão conferir nesse vídeo, o dano dele Ou ele pode ser buff de atacante físico, aumentando o crítico dele Então, o Aldebon, o Shiryu Divino, por exemplo, um Hypnos, podendo criatar mais Essa galera que vai criatar mais é interessante Por causa desse buff aí, né? Que vai aumentar um tiquinho Também você pode utilizar ele como um suicida, sei lá, pro Guilty Eu tentei fazer o combinho de Shiryu Divino também, né? Pra, tipo assim, como ele perde muito ponto de vida Ele vai ficar, tipo, com pouca vida A vida máxima dele vai ficar com 15, 20k Ele ficaria sempre com o mínimo de vida Eu poderia usar Narciso com ele, mas Flopou, flopou as minhas tentativas Eu não vou conseguir trazer em gameplay aqui pra vocês Então, eu montei uma outra compra aleatória aí E é nesse vídeo que eu vou apresentar pra vocês Os cósmicos dele estão assim Oitavo sentido dele Também, se não me engano, tá full Deixa eu ver Oitavo sentido dele tá full Então, é isso Bora agora conferir a gameplay do Valentine Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral Com seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar E depois eu volto com vocês Para as considerações finais após o corte da live O que eu faço aqui Aqui eu vou no... Ah, no Shun, né? Vou no Shun, que esse time aqui tá o cúmulo do horroroso, né? Tá faltando energia pro Shuriu aqui, velho Faltou um Doku Divino No lugar do Shun M. É isso mesmo A próxima gente vai tentar isso daqui Ó, já vamos bater nesse cara aqui, ó O Rags reduziu o HP de todo mundo E o Rags terminou de passar o carro É mesmo, hein, Renato Boa, boa Normalmente eu esqueço Que o Rags tem essa... Parado de reduzir o HP máximo, né? Cara, só pra jogar Shuriu Divino É só se o inimigo tiver Shuriu Divino E o Arrombado fazer isso Aí o que a gente faz? A gente vai lá no Poseida dele? Ou vai no Doku? Acho que eu vou no Doku Ó o dano, hein? Caramba, cara Parabéns, tirou sua shield Ah, ele também não ativou o escudo dele Então beleza, estamos iguais E aí, G-Pox, seja bem-vindo A boa é... A gente tá fazendo sacrifício Pra jogar Shuriu Divino, né? Por enquanto... Tá, isso daqui Eu vou ter que esconder o Shuriu Ah, vou dar... Ele ganha algum buff com o ataque base, né? Reduzir a resistência crítica do inimigo Tosco Ó, então vamos... Dá dois Tanatos Dois Tanatos, né? Caramba, véi O carinha dele já ficou possuído Parabéns, hein? Parabéns Cara, com o ataque já fez isso tudo E o meu tá aí, ó No sofrimento Pra ativar as skills Cara, aqui tem de shield, véi Esse time aqui tá com muito shield Beleza, vamos dar o nosso primeiro ataque em área aí E ó, buffou nosso time Delícia Ele tá level 3, né? Pô, mas faltou que o meu Shuriu Ele tá com... Com o escudo ativado, né? Não tem acerto de status Aí esse imbecil, aí fica nisso Pô, meu rato, já vai falecer, véi Será? Toma, então speed, véi Que chatice Hoje é pote O Doku Divino pode aparecer a qualquer momento, né, véi Tudo depende da GT Agora que ela tá colocando vários personagens No... Como é que fala? Na pool vai ficar mais fácil Aparecer ele, né Mas nada tão garantido Mas normalmente é dois meses Que demora o personagem voltar O Doku apareceu em dezembro, se eu não me engano Não tenho certeza Deixa eu ver o buff aqui do... Ó, nível crítico mais 300 pontos Tipo, mais... Nada Bônus Ah, sério que não sobrou energia pro Hada, véi Não, vou ter que colocar uma Faudite aqui Nessa compa Porque essa compa aqui tá O cúmulo do horroroso Também Vai falecer pelo sacramento Quer dizer, pelo Shiryu também De elfo de sangue Quer dizer, pelo Poseidon também Dando 500 contra o ataque O Shiryu tá com dois stacks Como assim dois stacks, véi Você já perdeu 80% da vida Tá com dois stacks Vou ter que colocar a Lone, né, véi A Lone que é top Com a Lone, ele ganha shieldzinhos muito fácil É, aqui perdemos, né Infelizmente, Hip não foi dessa vez É a comp dos contra-ataques É a comp tanker do inimigo, né O cara tem Shiryu pra buffar Tem o Xion Tem o Poseidon pra buffar Com a comp gostei, gostei dessa comp do Poseidon dele Um dia meu Poseidon vai ficar desse jeito Deixa eu ver como é que o Poseidon dele tá E olha que não tá nem Tão bem vestido assim, né Ó, vamos ver aqui, ó Ele dá o buff aqui, ó De... 150% Qual que é o buff dele? Ah, esqueci, peraí Deixa eu ativar a Tena aqui Deixa eu ativar aqui Deixa eu ativar aqui o Shiryu Porque, ó O cara tá com... Ficou Minus ali, velho Nada a ver, Minus Deixa eu ver o buff aqui dele Não, esse aqui, ó Quando o Valentine... Posso ler minskill? Merda, eu, hein Vai ficar rompendo o cara Cada arpia aumenta permanentemente O crítico físico de todos Em 300 pontos Ué, isso aqui não aumenta, não? É sempre físico? É... Sempre o mesmo? Então, beleza A gente vai... Aqui, o Ayakos, cara O Shun, acho que vai incomodar mais Com essa cura dele Ó, vamos ver o dano aqui do Mita agora Vou colocar a velocidade 1 Eu vi um tanto de 5 ali, ó Pô, causou metade, ó Excelente Ativou duas hadas ali, talvez Do... Do Hada, né Pode voltar pra velocidade 3, né Porque... Ah, o cara não tem energia Então, beleza Então, vamos dar duplo Tanatra aqui, então Porque o Shun, né Duplo Hada, acho que vai funcionar nenhuma vez E os dois Shun é flop, né Os dois Shun sem CR também Ah, e fica a Atena curandeira aqui, ó Afinal, a gente vai Quem que eu bufei com a Atena, véi Eu não bufei ninguém com a Atena, não Acho que eu bufei alguém com a Atena Vamos bufar o Shriu Vamos ver se o Minus não gastar energia agora Dá pra gente ativar o Hada, né Dá duplo turno pro Hada e tal Ele ativou de novo Então não dá pra dar duplo Hada, não Ah, então a gente já pode gastar as energias do Tanatra aqui E tentar eliminar esse cara, né Vamos bufar que eu deveria ter passado duplo turno pro... Ó, vamos lá, agora A rendição, ele já tá com todos os buff dele, né Que ele ganha Então, ele ganha buff aqui Eu não lembro se ele ganha buff Não, é pra cada certo crítico ele ganha um extra Beleza, vamos lá Só finaliza, cara O seu mestre depende de você Tá de dente, cara? Não, tá não, cara Valentine, véi Liberou aí o seu mestre Infelizmente, não vai dar pra dar duplo turno pra ele Meu Tanatus, ele... Deu uma voada E vai ser a última vez que o meu Shun vai jogar Então a gente vai aumentar o nosso roubo de vida Ah, deixa no Shurio mesmo Eu pensei em dar um ataque base com o Hada e... Aí aumentou o meu buff, ele vai buffar todo mundo Como ela só vai curar se eu atacar, vou colocar aqui é só buff É só buff, que ela tem a paz na vida dela Que isso, cara? Já eliminou aqui? Ah, ativa o escudo aí, ó Tá doido? Não, não, isso ainda sobreviveu Ele tá com mais um ataque Vai lá, só dá um ataque em área Ai, não deu ataque em área, cara Ele não tá no nosso Shield, infelizmente, mas vamos lá nele Nossa, será que o Hada, ele já ativou o revive dele? Eu não sei se tem alguma animação Quer dizer, não adianta, ele já virou lenda mesmo O problema vai ser esse Ayakus aqui, hein Beleza, e tem um cano, nossa, cheio de problema aqui Ah, vaca, pô, que você não finalizou? Vai, aqui não vai dar boa não, hein Sério que o cara vai atacar primeiro ainda? Eu tinha que colocar o Oi no... Ai, deu ataque em área já, véi Ok, morre, demônio Isso, vai explodir ele aqui, ó Vamos curar Cur o Tanapso aí também, ó Beleza, vai fazer quem voar agora Deve fazer o Shiryu voar, né Pensa, hein Mas vai explodir É, não foi dessa vez Vamos lá, vamos ver aí, ó Ele já ativou o revive dele? Se não... É só que ele... Aí teve banho de crítica, hein Ai, tinha um revive ainda, hein Pô, se não tivesse esse revive Eu não sei se eu tankaria... Eu também não sei se eu tankaria ali o... O Hada, né Mas vamos dar um ataque aqui então Só pra... A gente vê o dano flopado desse Hada imortal Cara, duas vezes faleci pelo Hada, véi Porque o Valentine, ele é um cara que serve realmente o Hada Só que é o Hada do inimigo Não sei se vocês perceberam isso nessas gameplays Então, como vocês puderam ver Foi, assim, um desastre Os testes que eu realizei com o Valentine Não apenas nessa live, mas joguei em outras lives também E, cara, é assim A última expectativa do dano dele O dano dele foi bem flopadinho Bem abaixo da média Comparado a outros atacantes Tipo, um Shura Sapuri Que gasta 3 É totalmente esquipável Atualmente o Valentine E é isso Pode salvar ele Talvez a casa se você gosta de jogar com esses personagens, né Olha que o Looney Acho que vai vir em breve aí, hein Eu acho que tem que vir um counter do Hypnos E o Looney deve ser esse counter do Hypnos, hein Ou se o CR do Looney, Ayakos e Farol Que eu tenho expectativa Que vai vir no primeiro semestre Aí, né Que, inclusive, se você não viu meu vídeo Dos 12 próximos CRs Que eu já comecei acertando, né Que é o do Hypnos Se você não viu o CR do Hypnos, cara Vem aqui nos cargas, hein Tá uma delícia Então, os outros 11 Será que eu vou acertar também? Dá uma conferida lá E comenta suas apostas lá no vídeo Caso você não tenha visto Mas o Valentine Só pega mesmo pra ter coleção Talvez com lançamento de novos espectros Como exclamação de Sapuri Ele pode ter vínculo Com a exclamação de Sapuri, tá Porque de S Ele tá tenso O Hada nem tem vínculo com ele Por exemplo, né Ele tem vínculo com o Hada Mas o Hada não tem vínculo com ele Porque o Hada é um personagem diferenciado Não Ah, se não Ele tem vínculo com o Hada Olha só Interessante Interessante Só uma coisa boa aí Pro Valentine É a única coisa boa que eu achei nele Gente, essa é a única coisa boa É a vida, né Mas é isso Carvalhos Amazonas Esse foi o vídeo do Valentine Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de suas De youtuber Né E caso você tenha algum combo Alguma dica sobre o Valentine Comenta aí embaixo Gostaria de saber Se tem alguma esperança com ele Ou não E para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter alguns Deixados nos cards Vai ter Inclusive Vai sair em breve aí Do Aura Uni Que eu também fiz gameplay dele Né Dele foi melhor Dele, ó Expectativas Do Aura Uni Não passou tanta vergonha Que não vai lhe entrar em não Então fica ligado aí Se inscreve Ativa as notificações Que quando sair o vídeo do Aura Uni Ou outros Então é isso Mais vídeo Tem nos cards Vai ter esse vídeo aí na tela E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho